O Ministério do Turismo apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte PDMG Cultural. Você já se perguntou do que é feita uma vizinhança? Será que é só de gente? Ou é também feita de bichos, coisas e até mesmo seres invisíveis? Se essa pergunta te pareceu inusitada, eu te convido para passar uns minutos aqui com a gente. Porque nesses e nos próximos programas, a gente vai conversar com pessoas cujos modos de vida vêm criando redes de colaboração e vizinhança com esses outros seres há muitos e muitos anos. Eu sou Roberto Romero e você está ouvindo o programa Vizinhanças e Cosmos, mais um ciclo de podcasts do PDMG Cultural. Hoje eu converso com a Rainha Isabel Cassimira, que generosamente participa com a gente desse encontro sobre vizinhanças e cosmos. A Isabel, que todos conhecem como Belinha, é herdeira da coroa de sua avó e de sua mãe e hoje ocupa o cargo de Rainha das Guardas de Conga e Moçambique, 13 de Maio, de Nossa Senhora do Rosário e da Federação dos Congados do Estado de Minas Gerais. Convido você para participar com a gente dessa conversa maravilhosa que tivemos juntos. Ô Senhora do Rosário, ô Senhora do Rosário, vim aqui agradecer. Hoje cedo, minha mãe, eu pedi força. A Senhora me deu a força, tô aqui pra agradecer. Hoje cedo, minha mãe, eu pedi força. A Senhora me deu a força, tô aqui pra agradecer. Durante essa temporada, estaremos juntos em três programas que compõem a série Vizinhanças e Cosmos. Além de conversar com a Rainha Belinha, vamos receber também outros dois convidados, o artista indígena Iban Huniquin e a bióloga Carolina Leves. Juntos, vamos tentar entender de que maneira os humanos podem estreitar os laços de vizinhança com outros seres não humanos que compõem essa complexa teia que é o Cosmos. Para começar, então, damos as boas-vindas à Rainha Belinha. Salve, Maria! Rainha, você é a terceira mulher a sumir a coroa do Reino 13 de Maio, que é um dos mais antigos aqui de Minas Gerais, fundado em 1944. Eu queria te pedir pra você contar um pouco da tradição do reinado aqui em Minas e da história do Reino 13 de Maio, que faz parte também da história da sua família e das rainhas sua avó, Dona Maria Cassimira, e sua mãe, Dona Isabel Cassimira, de quem você herdou a coroa e o nome. O reinado de Nossa Senhora do Rosário é uma fé herdada do nosso povo de África que cultua e mantém a fé na Virgem Santa Manganá, na língua dos negros, que é a Nossa Senhora do Rosário que a gente venera com tanto amor e com tanta devoção. Em Belo Horizonte tem vários reinos. Cada pessoa que faz a sua promessa, que tem dentro de si a herança africana do Reino do Congo, de saber da elite que nós éramos lá e saber que cada um de nós tem uma nação dentro de si, eles fundam seus reinos aonde que eles estão. Então, cada um forma seu reino aonde que ele está, recomeça a história de onde que ele mora. Cada reino tem a sua particularidade. Ele faz da maneira que bem acha melhor. Cada qual tem o seu jeito de fazer. A única coisa que é igual em todos é a fé. Porque a gente tem fé em Nossa Senhora e acredita e sabe com que ela vai estar sempre nos amparando, guiando e iluminando. Na realidade, a minha avó, Maria Cassimira, preta velha, ela nasceu em 4 de março de 1906, na cidade de Betim, no bairro Angola. E a minha bisa, Conceição Moreira de Jesus, e o meu avô, João Pedro Santana, eles frequentavam o Moçambique lá de Betim. E a minha avó foi coroada aos seis meses de nascida lá em Betim. Quando eles vieram para Belo Horizonte, que passou o tempo, até o fato da vovó conhecer outras pessoas de Rosário, frequentar outros reinos, participar de outros reinos, que eram os reinos vizinhos, que é do entorno do Concórdia. Santa André, Concórdia, Aparecida, é o entorno, que era aqui mesmo, no Concórdia, que ela participava também. Até que ela fez essa promessa de fazer sete anos de bandeira e com uma comida, e pediu para Nossa Senhora que ela queria que os descendentes dela tivessem melhor sorte que os antepassados, do que os nossos tatas. E foi daí que surgiu o Reino 3 de Maio, que é com o passado dos sete anos de promessa, eles acharam, por bem, continuar. E no que ia continuar, tinha que ter registro e mulher não podia registrar nada. Aí a vovó Maria emancipou a Tia Efigênia, que era o filho mais velho dela, e ele registrou a guarda. E esse ato, esse fato, esse feito, fez com que os homens que governavam, que mandavam no reinado mineiro de Belo Horizonte, eles se curvassem à astúcia de Maria Cacimira. E aí eles passaram a respeitá-la, porque sabia que ela era uma mulher muito inteligente e tinha cabeça de deliberar o sistema. O reino tem um calendário próprio e várias atividades que acontecem aí todos os anos, certo, Belinha? Mas, sem dúvida, a grande festa é a festa do dia 13 de maio. Você pode contar pra gente um pouco sobre a importância dessa grande festa e como ela é um espaço de confluência, de aliança e de vizinhança entre a comunidade e a cidade, a igreja e o terreiro, a tradição e a universidade, a missa e o carnaval? O dia 13 de maio é o dia escolhido por minha avó pra poder reverenciar a Princesa Isabel e a Lei Áurea. Muitas pessoas pensam que não houve libertação, que bobagem falar de Princesa Isabel, mas, na realidade, no dia que houve aqueles negros que estavam no tronco, aquelas pessoas que tanto lutaram e ouviram a história da proclamação da Lei Áurea, elas acreditaram naquilo. Aquele sentido, aquele sentimento, ninguém tira deles e é muito fácil você fechar os olhos, se remeter àquela época, pensar num acontecimento e sentir dentro do seu coração a delícia que deve ter sido aquilo, o amor, a esperança de vida melhor para os que estavam ali e para os seus descendentes. e aí a nossa festa ela é feita no dia 13 de maio em comemoração à proclamação da Lei Áurea e também em comemoração aos negros que foram cativos, por aqueles que passaram pela escravidão na carne. É uma homenagem a eles, por eles terem conseguido passar por essa situação tão adversa. Então, começamos no dia 1º de maio e sai na rua o Boi da Manta ou Bumba Meu Boi que sai pela circunvizinhança, pela comunidade, na casa dos devotos, dos amigos, dos simpatizantes, em torno do nosso bairro e bairros vizinhos contando a aproximação da nossa festa. E é isso, ele convida as pessoas a participar, a congregar conosco essa fé maravilhosa, a vir participar do nosso almoço gostoso, da nossa comida espetacular, esplendorosa e sagrada. Então, quando o Boi sai pelas ruas do Concórdia contando e chamando as pessoas, ele já começa a fazer o seu campo astral, que é de avisar que a nossa festa está próxima. E com isso, o astro, o astral, o universo, já prepara para a gente uma atmosfera propícia para uma boa festa. Mobiliza o bairro inteiro e os bairros vizinhos. E é uma coisa muito linda, muito democrática, muito legal e tem pessoas, avós, mães, que já acompanham o Boi, bisavós que acompanham o Boi ainda e os bisnetos todos que estão aqui com a gente. E com isso, faz com que a gente se fortaleça cada vez mais, que é a juventude que faz a gente saber da continuidade de amanhã. E o Boi em si conta-se as histórias que na senzala, quando os negros iam fugir, que eles jogavam um couro de boi por cima do corpo e entrava para matar dentro. Que aquele couro de boi aos olhos do senhor era boi fugido andando para a mata fora. E esse mesmo couro que servia para disfarce servia também para cobrir e livrar de bichos, de ataques de animais e também do frio da mata, da noite. Então é um fio, né? É uma meada. Um fio puxa outro, uma história puxa outro e é sempre a continuidade da história, né? Tudo que eu tenho feito é o que a vovó Cassimira fazia, é o que o Tia Efigênio fazia, é o que a mamãe fazia e é o que eu aprendi a fazer. É o que você chama de confluência, de... Eu chamo de parceria e a vovó chamava de parcerada. A parcerada são essas pessoas que se reúnem em prol do desejo da gente. Ela está junto com você para realizar o seu desejo, sua vontade, o seu pedido e por mais que seja uma coisa religiosa, as pessoas te ajudam a levantar sua bandeira, a manter sua fé, a cumprir sua promessa. Então essa confluência, ela se torna comum e antiga, pelo fato de já ter começado com Maria Cassimira. Então as pessoas que já vinham aqui no tempo de Vó Maria eram antropólogos, historiadores, pesquisadores, folcloristas, pessoas que cada um ao seu jeito fez com que ela pudesse caminhar e nós nos tornarmos a potência que somos hoje. não a potência de orgulho de ser melhor, a potência de poder louvar com tanta força, com tanta fé e fazer o que a gente gosta do fundo do coração. Belinha, a sua fala sobre parceiragens diz muito sobre a importância de alguns elementos no reinado, como as sementes, as folhas, as imagens no altar, os tambores. Nessa série de conversas, a gente tem falado muito sobre vizinhanças, mas não somente entre pessoas, mas vizinhanças que podem estabelecer com as coisas e com aquilo que é invisível também. Você pode falar mais disso a partir do reinado? O nosso entorno é um entorno muito sagrado. Aqui na nossa casa chegam muitas pessoas do nosso entorno, pessoas que você não conhece, mas que elas chegam aqui em casa para ajudar, para ser ajudada, para nos ajudar a ajudar, que a gente possa ouvi-las. Essas vizinhas, essas plantas vizinhas também é uma coisa muito linda, porque como a gente mora em uma cidade grande e as plantas vão ficando cada vez mais extintas, mais difíceis de ser cultivadas. Então, a gente tem no íntimo da gente que a planta sagrada que é sagrada na minha casa é sagrada na casa do outro. Então, eu tenho que ter essas plantas plantadas. Por quê? Porque se eu tiver, eu tenho para mim. Mas se o meu irmão precisar, eu tenho também. E nesse pensamento, o nosso entorno, o nosso cinturão verde, o nosso cinturão de ervas e plantas sagradas vai estar sempre atualizado, sempre à disposição um do outro, porque quando um fraqueja, o outro sempre tem uma folhinha, uma coisinha guardada, ou que seja para um banho ou que seja para um chá ou uma defumação ou simplesmente um cheiro de ervas da casa no ambiente e isso aí é herança do nosso pessoal, que é cultivar a planta, que as energias do universo passam pelas plantas, pela água, pelo ar, pelo rio, pelo mar, pelo céu, pelo universo, por dentro de nós e essas plantas fazem o nosso significado, que é a nossa cura, é o nosso alimento e alimento do nosso entorno, da nossa vizinhança também. Certo, e Belinha, recentemente você viveu uma experiência muito marcante, não é mesmo? Quando você cruzou o Atlântico e viajou para Angola, onde você dirigiu com a sua amiga e parceira, Júnia Torres, o filme A Rainha Nizinga Chegou, que é um documentário belíssimo que registra essa viagem que também é uma viagem à ancestralidade, se eu posso dizer assim. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, se puder, que você falasse dessa relação com a ancestralidade no filme e além. Essa viagem à Angola foi uma viagem, assim, eu acredito que desenhada no astral, porque ela foi um um marco nas nossas vidas e aconteceram coisas ali que a gente não esperava nunca de acontecer. A gente foi com a cara e a coragem para fazer um filme que foi se desenhando e se escrevendo na medida de cada passo que a gente dava. A mesma coisa que tem aqui tem lá. Eu achei isso muito lindo e vi várias folhas e flores e frutas que se assemelham a coisas que a gente usa como sagrado aqui no Brasil e aquilo assim me fez ficar tão radiante, tão nossa, muito feliz. Eu não sei a palavra que eu uso, não, mas é muito feliz, feliz de ver aquilo. Aqui foi muito lindo a espiritualidade trata a gente com muito cuidado, com muito carinho. Ela te rege, te dirige de uma forma que as coisas vão acontecendo. Você não precisa de ficar preocupada de como fazer ou o que fazer porque as coisas vão se apresentando ao longo da nossa caminhada. Mas essa história da ancestralidade, da viagem reversa de quando estava atravessando o Atlântico, eu senti assim um sentimento, uma dor esquisita, uma coisa no peito assim, pensei, meu Deus, o que eu estou sentindo? Por quê? O que é isso? E aí eu fui tendo as respostas que era o que eu estava sentindo é que eu estava retornando para casa, eu estava fazendo a viagem reversa, eu estava vindo sobre o Atlântico num navio aéreo, eu vim para Brasil, meu povo veio para Brasil no navio tumbeiro, que aquilo era uma tumba atravessando o Atlântico, tantos que muitos não chegavam. E nessa travessia veio trazendo o nosso povo e a história deles juntos e a esperança e a incerteza do que esperava cada um deles que estava ali naquele navio. Então quando eu me senti naquele avião que eu olhei para o lado daquela chuva, aquela tempestade do lado de fora, aquela turbulência que balançava tanto o avião que eu perguntei para a minha mente, para o subconsciente, para Deus, Jesus, que sentido que tinha de um avião balançar tanto, que tormenta que era aquela. Foi a hora que eu escutei o pessoal falando comigo que eles estavam fazendo a viagem reversa, que estavam ali fazendo a minha escolta, que eles tinham prometido de só retornar a Angola quando eu voltasse. Eles eram meus protetores que estavam comigo esse tempo inteiro com a minha família, com os meus tatas, com os meus ancestrais, tomando conta e cuidando e induzindo e ajudando e eu não tinha noção disso. Então, foi muito bacana sentir segura, amparada, governada naquele avião e sentir isso, que eu estava no navio aéreo. Isso é muito profundo, é muito sobrenatural, é surreal. Eu sei dizer que ancestralidade é o que te dá força para você levantar da cama, você falar com seus filhos que tem jeito, que aquele momento vai passar, que tudo na vida passa, as coisas ruins passam, mas as coisas boas também passam e você tem mais tempo bons e maravilhosos do que ruins e que cada problema, cada coisa ruim que possa acontecer com a gente vai fazendo com que forme-se musculatura no nosso espírito, musculatura no nosso caráter, no nosso fazer, no nosso entender. Isso é espiritualidade, ancestralidade que faz com que a gente não perca a esperança que a gente sabe que é lutar, é lutar até morrer. não tem, não tem outra palavra. É lutar, lutar e lutar. E o mais sagrado disso tudo é a gente aprender a lutar com os avós, com os nossos tatas, que são aqueles que vieram antes dos nossos avós, que ensinaram para os nossos tatas e nós ensinarmos para os nossos herdeiros, para os guerreiros do amanhã. É isso que é a minha luta de hoje. preparar quem vai ficar para continuar lutando, se assim ele desejar. Muito lindo e emocionante te ouvir falando sobre isso, Belinha. Encaminhando para o final, esse ano a pandemia nos pegou de surpresa, não foi? Imagino que pela primeira vez na história do Reino 13 de Maio não foi possível realizar a festa do mesmo jeito que em todos os últimos anos. Imagino quanto tudo isso tem sido desafiador para toda a comunidade e para o seu reinado em especial. Você pode contar um pouco sobre a importância dessa grande festa, como ela costuma acontecer, como ela aproxima o visível do invisível e também como você tem se reinventado em meio a essa pandemia? No primeiro momento foi assustador, foi tenebroso, foi pavoroso, porque a gente não sabia como fazer, o que a gente poderia fazer para realizar a festa. E aí foi que veio a espiritualidade e a ancestralidade e a parceria virtual, a parceria redes sociais, tecnológica, porque a gente foi aprendendo a dar um jeito para que não deixasse de fazer e também fizemos com poucas pessoas e respeitando as normas, graças a Deus, ninguém até hoje do povo do Rosário daqui de casa teve problema com o Covid e todos aqueles que vieram aqui nesse período tiveram muito cuidado, muito respeito à pandemia e ao vírus. E eu vejo isso, que esse vírus foi um inimigo oculto e declarado que, não sei pensar de formas diferentes, e nos abriu um novo campo para continuar fazendo diferente. Eu achei que foi uma porta do astral que, para a gente fazer diferente. Como foi a festa de maio e a abertura do... a abertura da festa do ano vindouro é feita no dia 8 de dezembro aqui em casa no reino. Então, você abre o reino seis meses antes, no ano anterior. Então, agora, quando eu for no próximo dia 8 que eu for abrir a festa do ano que vem, já vai ser nos modos que foi a festa. Vai ser tudo online, as pessoas que virão vão vir sabendo que ela não pode aglomerar, que ela não pode ficar muito tempo, que não pode ser coisa muito longa e isso, eu acredito, que fez com que nós ficássemos mais juntos, mais unidos, mais esperançosos e mais confiantes na Virgem Santíssima. Belinha, foi muito bom te ouvir, foi maravilhoso estar com você aqui essa tarde. Eu acho que a gente vai encerrando por aqui e queria te agradecer muito, muito obrigado. então é isso, é acreditar e agradecer nas pessoas que acreditam em nós, que acreditam no que a gente acredita, que nos propicia acreditar, que caminha com o nosso acreditar, que faz com que o nosso acreditar seja possível, essas pessoas que são a confluência de pessoas de entorno que Nossa Senhora manda para nos ajudar na nossa caminhada e para caminhar junto conosco, nossos irmãos de caminhada, irmãos de confluência, confluência fraterna. Muito, muito bom mesmo te ouvir. Eu sou Roberto Romero e esse podcast faz parte da série Vizinhanças e Cosmos, um projeto educativo do BDMG Cultural em parceria com Micrópolis. Visite o site do BDMG Cultural para acessar mais podcasts e conteúdos educativos. Estes e outros episódios da série também estão disponíveis no Spotify. Até a próxima! Este projeto foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Circuito Liberdade, IEFA, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e realizado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.